Amigo, aqui estou de volta Trazendo a resposta que aquela mulher mandou Amigo, por eu ser seu amigo Ouça bem o que eu lhe disse Ela não lhe tem amor Por isso lhe peço não lamento Por você nada ela sente E nem quis que falasse em teu nome Amigo, lhe peço não reclama Aquela mulher não lhe ama Ela gosta de outro homem E para evitar o sofrimento Tira ela do seu pensamento Eu escute o meu conselho, por favor Porque ela vive em outros prazos E fazendo de falhado Com tanto de sua dor E para evitar o sofrimento Tira ela do seu pensamento E escute o meu conselho, por favor Porque ela vive em outros prazos E fazendo de falhado Com tanto de sua dor Amém.